É membro do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Semiótica da Cultura e de Mídia da PUC São Paulo, desde sua fundação, e é atual líder do Grupo de Pesquisa e Mídia e Cultura da UNIP. É um prazer já de antemão tê-la aqui, Malena. Esses encontros, eu tenho reafirmado que eles são de extrema importância para a gente, porque é exatamente o momento que a gente, a cada fala, a cada convidado que senta aqui, a gente tem a oportunidade de estabelecer e criar outras relações com o material de trabalho que a gente elegeu para discutir a narratividade, que é o Vivo Povo Brasileiro. E também nos traz a possibilidade de uma questão que o Luiz Alberto Abreu, quando esteve aqui no Coloque com os formadores, disse, que narratividade tem uma relação estreita com a imagem, com o processo de imaginar e de pensar em possibilidades na relação do devir. Então, eu acho que cada convidado nos traz essa possibilidade de operarmos com o nosso pensamento e criar essas trajetórias imagéticas, essas possíveis relações que iremos estabelecer lá durante o experimento, nas formulações cênicas que a gente pretende fazer neste semestre. Tá bom? Então, obrigado, como eu disse, e o espaço é seu e eles também são seus nesse momento. Obrigada, Joaquim. Obrigada pelo convite. Obrigada a São Paulo Escola de Teatro. É muito bom estar aqui, principalmente porque eu estou podendo falar com um grupo que não é o grupo com que normalmente eu falo. Eu falo muito com comunicadores mais ou jornalistas ou profissionais de mídia, especificamente, muito embora teatro é uma forma de mediação também, sem dúvida, né? Mas é um grupo novo e sei como tudo que é novo é um desafio que, nesse caso, é muito bem-vindo. Até porque eu fui convidada a falar de um assunto pelo qual eu sou bastante apaixonada, né? Que é a questão, um pouco da narratividade, de como é que é essa coisa do brasileiro. E a questão que me interessa, que eu acho que é uma coisa que quase ninguém sabe quando a gente fala de narrativa, é a centralidade que a narrativa ocupa para a vida humana. Falar de narrativa, falar de histórias, de contar histórias, de cara a gente tem a impressão que é uma coisa assim, Ah, é bacana, é legal, transmite o saber, transmite a memória, crie a identidade cultural. Sim, tudo isso, perfeito. Mas a coisa é bem mais profunda, bem mais complexa do que a gente imagina, né? Aí eu fui pesquisar na antropologia e fui descobrir o quê? Que, na verdade, quando a gente fala de narrativa, a gente não fala de uma maneira de falar, de uma maneira de contar histórias, de uma maneira, de uma forma de pensamento, simplesmente. Mas nós estamos falando exatamente daquilo que fundou, que possibilitou o surgimento da consciência humana e do pensamento humano. Mas o que está presente ali, desde o primeiro momento, em que se tem um registro de que o homem passa a pensar e que o homem é capaz de criar uma representação daquilo que sente, daquilo que pensa, daquilo que vive? O que está presente, desde o primeiro momento, é a necessidade que este homem tem de contar uma história. Agora, por que ele conta uma história? Porque, exatamente, o contar a história é a forma central e que segue sendo até hoje, isso nenhum neurologista, nenhum psicólogo, ninguém, nenhum antropólogo negaria, né? É a forma central de organização do pensamento humano. Nós nos comunicamos porque somos seres de linguagem, seres abertos para o mundo. E a nossa linguagem, nosso pensamento, é totalmente organizado pela estrutura narrativa. Por quê? Porque, mais do que narrar, contar uma história simplesmente, as estruturas narrativas, elas nos trazem as noções centrais de espaço e tempo. Inclusive, toda aquela desconstrução dessas noções centrais de espaço e tempo, que a própria modernidade trouxe. Com as fragmentações, com as aproximações de tempos diferentes, criando aproximações temporais inusitadas, como esta atual grande questão das virtualidades, das internets, da web, e da abolição de um espaço físico, pela invenção de um espaço virtual mais ou menos onipresente, e também pela busca crescente de uma instantaneidade nas comunicações, nas trocas, abolindo o tempo lento, o tempo do devagar, o tempo do pensar, do sonhar, do refletir. Essas questões todas são questões que passam pela ordem do espaço e tempo e que, fundamentalmente, em nós, estão organizadas, as questões do espaço e tempo, pela nossa estrutura de pensamento narrativa. O que nos importa, nós não somos seres narrativos, nós somos seres feitos de narratividade. Nossa questão não é a história em si resultada disso, mas que, para pensar o mundo, nós só conseguimos pensar esse mundo narrativamente, usando fundamentos temporais, fundamentos espaciais e elementos que entram em relação. Então, quando eu tenho um tempo, eu tenho um espaço, eu tenho elementos que entram em relação para estabelecer uma ordem possível, uma organização possível, ou uma desordem criativa, seja o que for, do mundo, eu estou falando de espaço, de tempo e de personagens, de alguma forma. Então, justamente, esses estudos de resiliência mostravam que a construção de uma narrativa sobre o que aconteceu com você ou com aquela pessoa que passou por um grande trauma era o central para definir essas capacidades ou não de regeneração, de resiliência. Que a pessoa que conseguia uma grande resiliência, ela tinha contado, de alguma forma, com tutores de resiliência ou com um olhar social, com uma situação social que ajudou essa pessoa a reinterpretar, a recontar, a elaborar uma narrativa sobre, para ela mesma e para o mundo, do que aconteceu, pensar sobre o que aconteceu, de uma forma criativa, de uma forma regeneradora, de uma forma não resignada, mas capaz de lançar novos sentidos, novos significados daquilo que aconteceu. Então, é isso que fazia o Boris Irunic, como faz também outros psicólogos, falarem. Qualquer coisa na vida é suportável desde que ela faça sentido. E nada é suportável se não tiver sentido. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem aí novas formas em grande escala, tecnológicas, de reinventar uma comunicação possível, mas essa comunicação tecnologicamente mediada sempre será parcial. Sempre nos arrancará uma enorme parte daquilo que somos, que é esse ser social, aberto à comunicação, feito de histórias e que precisa caminhar juntos. No meio do ano passado, eu fui assaltado por dois caras de moto, aliás, quatro caras em duas motos. E eu sempre fazia um caminho. Nesse dia, eu fiz um caminho diferente. Aí, para me adaptar e não sofrer e não morrer do coração, eu meio que adaptei e pensei, isso aconteceu porque eu fiz um caminho diferente. Ou seja, eu criei um sentido. Eu queria saber se isso é uma forma de resiliência. Claro que é. Claro que é. Você tinha que encontrar um sentido ou uma explicação para você mesmo capaz de tornar aquele sentimento, aquele medo, digerir aquele medo. Digerir aquele sentimento de impotência que a gente tem quando é assaltado. Então, você cria um sentido que é bem na linha dos mitos. Eu me desviei do meu caminho de alguma forma. Eu tentei um caminho errado. Ou pode ser um caminho novo que te mostrou, talvez, talvez, estava sendo preparado para te mostrar que também você é impotente, como todos nós somos. E te aproximar dessa maneira do humano que também é impotente. Também tem um momento de profunda fragilidade. Essa experiência de uma forma ou de outra também te traz. te traz um autoconhecimento maior. Você tinha falado, você insistiu na questão da internet e tal. Enfim, essa instantaneidade toda está levando ao mínimo. Por exemplo, se você for pegar a raiz da palavra você, 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 daqui a pouco vai ser só ser. enfim, a nossa língua está ficando cada vez menor. E isso, em termos de narratividade, o que vai afetar a nossa narratividade no futuro? Porque vai virar uma língua geral e como é que fica essa questão das histórias? Porque elas já estão se perdendo e elas vão continuar se perdendo cada vez mais. E como você mesmo disse, novas narrativas não estão sendo criadas. como vai ser? Eu acho assim, eu acho que esse é um tema, primeiramente, vou dizer, é uma coisa bastante ampla, não vou conseguir falar o que eu teria que falar tudo aqui. Mas, assim, tentando responder um pouco o que você perguntou. Primeiro, eu acho que a questão da língua não é um grande problema, porque a gente pode ter um pequeno empobrecimento verbal, mas também tem um certo enriquecimento visual, da linguagem visual. Eu acho que essas coisas vão se complementando e eu duvido que o problema do empobrecimento verbal seja a internet a causa. Eu acho que é justamente a posição do espectador. É nós ficarmos tempo demais como espectadores de qualquer veículo de comunicação. Enquanto você é só espectador, você não é o agente, você não é o interagente. E o interagente é que desenvolve a sua capacidade comunicativa, utiliza para isso a fala, o gesto, o que for preciso. O que o mudo é o espectador. Não é o cara da internet só, que é o problema do domínio verbal, eu acho. Mas, assim, quando você fala dos relatos, eu acho que novos relatos, mas são micro-relatos. Estão surgindo novos relatos, mas são micro-relatos, são pontuais. E se aqueles relatos, de alguma forma, trazem um sentido, às vezes sim, às vezes não, às vezes trazem, às vezes não trazem, um sentido bacana para a comunidade que partiga daquele relato, perfeito. Nós podemos colocar um grande relato por micro-relatos. Isso, num certo nível, resolve. Mas o problema disto é que, normalmente, esses micro-relatos, as micro-histórias, as narrativas pequenas, que são partilhadas por uma comunidade de amigos, mantém o quê? Uma versão ou uma comunidade de amigos. Elas não exercitam a gente, nem minimamente, para o exercício de alteridade de outro, do reconhecer o diferente, saber me comunicar com o estranho, com aquele que pensa diferente de mim. O problema da comunidade pequena que tem os seus micro-relatos instantâneos, não é que ela não tenha nenhum relato, é que é um relato que não tem alteridade, tem mesmidade. São eu e os meus iguais falando o que a gente quer ouvir. Entendeu? Isso é pobre, isso não te ensina a lidar com o mundo, com as diferenças culturais. Por isso, não é de espantar que apesar de todo o blá-blá-blá que a gente teve tanta liberdade histórica e política e filosófica e tal, a gente vê um retrocesso desgraçado no mundo inteiro, uma xenofobia crescente que vai desde os europeus odiando todos que não são europeus até a perseguição dos gays no Brasil. Você tem retrocessos que seriam retrocessos históricos. A França, que é o berço da igualdade, fraternidade, e blá-blá-blá, e liberdade se matando com os africanos ali. Você vai ter a Alemanha, que depois do nazismo falou nunca mais, de novo, vem do neonazismo ressurgindo. Você vai ter a Espanha, que a gente sabe muito bem o que virou a Espanha em termos de xenofobia com qualquer um que não seja europeu. Então, isso é complicado. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado se não estamos criando uma nova geração de autistas, de que só tem olhos para os seus iguais. Eu queria saber se você acha realmente que se existe algum meio de comunicação, seja teatro, dança, música, o teatro busca isso, mas que se preocupa com o homem, se preocupa com o outro a ponto de querer saber realmente o que ele está sentindo ou só quer que ele se cale para eu viver a minha vida, para eu continuar andando? Eu acho que assim, foi bom você ter colocado a tua pergunta, porque me fez colocar e me fez talvez perceber que a gente que faz a crítica às vezes da situação talvez possa parecer pessimista, mas não é isso, eu acho que tem muita gente boa também se preocupando verdadeiramente pelo outro, se preocupando de fato pelas pessoas e por quem está do seu lado e ajudando a construir coisas. É que essas pessoas, a minha revolta é que essas pessoas e essas histórias não ganham espaço na grande mídia. Essas histórias não aparecem, não tem um telejornalismo das boas notícias. Você entende o que eu quero dizer? Porque essa visibilidade que a grande mídia traz, ela é contagiante, ela contagia o imaginário das pessoas e quando essa visibilidade só é de más exemplos, de más notícias, de tragédia, de dano a esse mundo, isso é complicado, porque a gente tem essa impressão que não tem ninguém fazendo nada, que não tem ninguém ligando para o outro, que ninguém está nem aí e não, tem muita gente. O que a gente tem que fazer é começar a dar espaço de visibilidade e reverberação a todas essas pessoas, a todos esses gestos. Então, o nosso meio de comunicação é aqui e agora, onde você está. É esse meio de comunicação que vai transformar o mundo. É o teu presente, é a tua atuação onde você está agora. E se você pudesse se unir com outras pessoas e fazer disso um momento artístico, transgressor, criativo, inspirador, melhor. Seja no teatro, na música, na aula, na rua, no metrô, onde for. Então, essa é a questão. A questão não é uma arte que vá salvar ou vá resgatar. Eu acho que é a atitude. É a atitude. E desligar a televisão para o baixo astral. Desligar o baixo astral. Mandar o baixo astral para o inferno. Porque, na verdade, pensa bem, do que se alimentam as imagens? Dos nossos olhares. Nós somos o alimento das imagens. Não é que nós paramos de olhar para as más imagens, elas morrem. Eu queria fazer uma pergunta. É isso aí. Eu queria chegar a uma questão que é será que a gente não pode usar esses veículos ou esses meios ou, enfim, o que quer que eles sejam, tanto publicitários quanto esses veículos de informação, ao nosso favor? Claro que possa. Desde que a gente tenha a habilidade poética do recaísta, perfeito. Entendeu? Essa é a questão. Você está me entendendo? Esse é o problema. Ou a nossa habilidade poética. Do mesmo jeito que eu adoraria todo mundo tivesse um blog maravilhoso contando sua vida desde que soubesse escrever e fosse um James Joyce, um Shakespeare, uma Clarito Spector, um Rebanhante Rosa, mas, entendeu? Eu vou contar, é, blá, 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 fui tomar banho, peguei o sabonete, ah, vá catar coquinho, entendeu? Né? Gente, acho que nós estamos no nosso horário aqui. Obrigada. Adorei. Beijinho.